Fala galera, meu nome é Henrique Alves, seja muito bem-vindos ao canal sobre muitas coisas. Mais um vídeo para projetar lançamento na Globoplay. E dessa vez eu vou projetar quando a terceira temporada de Legacies chegará aqui no Brasil pela Globoplay. E quem me acompanha aqui no canal sabe que eu amo fazer esse quadro, mas também sabe que eu não gosto de ficar enrolando. E por causa disso eu trago uma boa e uma má notícia. A boa notícia é que a terceira temporada de Legacies irá passar sim aqui no Brasil pela Globoplay. Porém, a má notícia é que essa terceira temporada não passará de forma simultânea com os Estados Unidos. Inclusive ela vai demorar um pouco para chegar aqui no Brasil pela Globoplay. Pois por causa da pandemia do Covid-19, a nova temporada, que é a terceira, acabou de estrear lá nos Estados Unidos em seu canal original, que é a CW, e só deve ser finalizada em junho desse ano. E como as novas temporadas de Legacies só chegam aqui no Brasil pela Globoplay dez meses depois que elas se encerram lá nos Estados Unidos, o terceiro ano de Legacies só deve chegar na Globoplay em abril de 2022. Então é isso. A terceira temporada de Legacies vai passar sim na Globoplay, mas infelizmente só deve chegar aqui no Brasil em abril de 2022. E você, já assistiu a segunda temporada de Legacies? Gostou do que viu? E não vê a hora da terceira temporada estrear na Globoplay? Deixa aqui nos comentários. Gostou do vídeo? Curta o vídeo, compartilhe o vídeo. Isso é muito, mas muito importante para o crescimento do canal. E eu sempre gosto de lembrar, se você curte e ama séries, esse é o canal certo para você. Pode se inscrever sem medo. Me siga nas redes sociais, que é o arroba Henrique Alves TV. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu, galera. Fui!